O que vamos fazer neste vídeo é calcular o limite com x tendendo a zero de 1 menos o cosseno de x sobre x. Para isso, vamos usar um limite muito importante, que já foi demonstrado em um vídeo especialmente dedicado a ele, que é o limite com x tendendo a zero de seno de x sobre x resulta em 1. Existe um vídeo dedicado à demonstração deste famoso limite. E para demonstrar esse limite, usamos o Teorema do Sanduíche. Vamos, então, ver o que acontece no limite que queremos calcular. Primeiro, vou manipular um pouco esta expressão. Primeiro, vou multiplicar o numerador e o denominador por 1 mais o cosseno de x. Estou multiplicando o numerador e o denominador pela mesma quantidade, então, não altero a fração que eu já tinha, é como multiplicar por 1. Vamos reescrever simplificando. Observando que no numerador, 1 menos o cosseno de x vezes 1 mais o cosseno de x, e aplicando o produto notável, isso resulta em 1 menos o cosseno ao quadrado de x. No denominador, vamos ter x vezes 1 mais o cosseno de x. Mas o que é 1 menos o cosseno ao quadrado de x? Existe aquela identidade trigonométrica chamada relação trigonométrica fundamental, que diz que isso resulta exatamente em seno ao quadrado de x. Vamos reescrever aqui. Isso tudo vai ser igual ao limite com x tendendo a zero. E o seno ao quadrado de x é o seno de x vezes o seno de x. Aqui eu vou separar em duas partes, vou ter o primeiro seno de x sobre o fator x do denominador, vezes o segundo fator seno de x do numerador sobre 1 mais o cosseno de x. Feita esta pequena manipulação algébrica, que utilizou inclusive a relação trigonométrica fundamental, temos aqui o limite do produto destas duas expressões, que pode ser reescrito como o produto dos limites dessas expressões. Então, posso escrever aqui o limite com x tendendo a zero de seno de x sobre x vezes o limite com x tendendo a zero de seno de x sobre 1 mais o cosseno de x. Agora, esta primeira parte, este primeiro limite já foi provado em outro vídeo, que vale exatamente 1, é um limite bem famoso. Então, todo esse limite que nós estamos estudando vai ser igual simplesmente a este segundo limite que temos aqui. Estudando aqui esta expressão, quando x tende a zero, seno de zero é zero, e no denominador o cosseno de zero é 1. Então, 1 mais 1, 2, mas zero do numerador dividido por 2 dá zero. Este limite todo, então, tende a zero. E, finalmente, temos então que o limite todo que estamos procurando aqui vai ser 1 vezes zero, portanto, zero. Então, usando um pouquinho de técnica algébrica e da relação trigonométrica fundamental, conseguimos calcular o limite com x tendendo a zero de 1 menos o cosseno de x sobre x e esse limite resulta em exatamente zero. E eu sugiro que você tente verificar isso graficamente, faça o gráfico dessa função definida por 1 menos o cosseno de x sobre x e procure verificar o que acontece com o limite com x tendendo a zero. É um outro ponto de vista bastante interessante. Até o próximo vídeo! Tchau!